Música Snoopy, por que você não vem jogar? Nos meus aparelhos, eu sei É um cachorro que só quer comer e dormir Aí está você de novo Snoopy, brincando com Woodstock Acho que esqueci de dizer que você é um cachorro Que só quer dormir, comer e brincar Oi Mendoim Oi Paty Mementinha Acabei de ver seu cachorro Eu também, até logo Paty Mementinha Chalibrão Você tem que dizer Eu sou o cachorro Para parar de beijar as pessoas Está bem O Snoopy também é galante a dor Oi Mendoim Oi Mendoim Você também está comigo com o Snoopy? Oi Selly Não Eu não posso, estou cheio de coisas para fazer Que bom que os cachorros gostam da minha música Oi Mendoim Oi Fifi Oi Yudstock Oi Linus Você viu o Snoopy? Vi sim Chalibrão Ele estava limpando o gelo É mesmo? Eu não acredito É mesmo? Eu não acredito